Ah, Jesus é lindo Tem vezes que eu tô tão cansada, eu falo Pai, aguenta um pouquinho aí, eu vou me levantar E fica, eu vou me levantar Sabe por quê? Porque a gente tá esperando o profeta levantar a gente A gente tá esperando o pastor levantar a gente Aí você fica sugando Ora por mim, ora por mim Você fica esperando qualquer pessoa te levantar E quando Namã chegou até o profeta O profeta disse, vai tomar banho Quando a viúva chega até o profeta O profeta tá dizendo, vai buscar vasilha Quando o senhor encontra um coxo No lado do tanque de Beté O senhor tá dizendo, levanta E a gente tá querendo ser levantado Tá querendo tapinha nas costas Tá querendo visita do pastor Mas eu vim dizer pra você, se levanta Fala, senhor, eu preciso do senhor Como que eu vou me levantar? É hora pra ele e fala, Jesus, eu tô fraca Mas arranca essa fraqueza Jesus, eu tô desanimada Mas arranca esse desânimo Senhor Eu tô magoada Mas arranca essa mágoa Fala, pai É você e Deus É você e Deus Senhor, hoje eu pensei em parar Quem é Jesus? O dia que sempre me falou assim Senhor, pai, afasta de mim esse cálice Mas faça a tua vontade Deus quer a sinceridade de você O senhor sabe das suas limitações O senhor conhece o fio do teu cabelo O senhor sabe a tua conversa com ele hoje de manhã O senhor sabe as suas lágrimas têm sido derramadas Mas ele tá dizendo Fala pra elas Fala pra eles Eu sou o teu ajudador Eu sou o teu consolador Eu sou o teu pai Sou o teu amigo Sou o teu conselheiro Tem gente que não sabe Mas eu sopro no teu ouvido Tem gente que não sabe Mas eu te abraço Tem gente que não sabe Mas é porque Você já chegou num tempo de intimidade comigo Pra alguém vai ser estranho Mas a caminhada te fez conhecer Jesus Pra alguém vai ser estranho Você descansar na guerra Mas a trajetória Te revelou quem é Jesus Pra alguém vai ser duvidoso Como você conseguiu ser rainha Como você conseguiu receber Como Deus honrou Mas a trajetória te ensinou O que era preço Naraia caia Dela padarapai decouva Rimini caia Deus vai levantar mulheres É necessário Deus levantar mulheres Deus vai levantar a vida Sabe por quê? Porque você tem valor Porque Deus olha pra você E tá dizendo assim Olha só Do jeito que você fala Eu quero usar na minha obra Do jeito que você canta Eu quero usar na minha obra Deus tá olhando pra mulheres aqui E tá dizendo Olha, Aramanai, decanta O talento que eu te dei Eu quero usar na minha obra Os dons que eu te dei Eu quero te usar Levai, decouva Levanta Levanta e marcha Levanta e faz Levanta e ora Levanta e clama Levanta e profetiza Levanta Mas Araman tá lançando ameaça Você tá calada Tá choramingando Tá querendo desistir Tá dizendo Não aguento mais essa prova E não reagiu Entenda que Quem está com você É maior do que aquele que está no mundo Quando Golias Afrontou Israel Todo mundo tava com medo Durante 40 dias Aí vem um menininho Cheio de Deus Cheio de autoridade Que não esmurece Mas só aquele menino Que ninguém dava nada por ele Que foi discriminado pelo irmão No campo de batalha O que você veio fazer aqui? Que foi discriminado pelo rei Ao dizer Você tem que colocar uma armadura Ninguém sabia Que aquele menino Passava o tempo no campo Cuidando de ovelhas Salmou de ano Dizendo O Senhor é meu pastor E nada me faltará Os que confiam no Senhor Serão como os montes Diziam que não se abalam Mas permanece para sempre Aquele menininho Que ninguém Não dava nada por ele Chegou naquele lugar Cheio de Deus Cheio de autoridade Cheio Repaios Da presença de Deus Porque ele já tinha reserva Ele já tinha campo Já tinha trajetória Eu vim dizer pra você Nessa guerra Você só precisa entender Quem é você Como assim? Talvez você não sabe falar direito Talvez você não tenha melhor Opa Talvez a sua conta no banco Não tá do jeito que você queria Só que você tem que entender Que o tempo que você passou orando Que o tempo que você passou louvando Que o tempo que você passou buscando E ninguém viu Hoje Quando a enfermidade chega Só basta você abrir a sua boca E chamar o nome de Jesus Hoje você tem que entender Que quando a afronta chega Só basta você abrir a sua boca E repreender E o inferno tem que parar Tem que ser neutralizado O inferno não vai fazer gracinha Na tua casa O inferno não vai fazer gracinha No teu ministério Não vai fazer gracinha No meio das irmãs Por quê? Porque ele sabe Que é um crente Que é uma mulher Que é um homem de Deus Cheio de poder Cheio de autoridade O inferno vai ter que parar Com as asimanhas Vai ter que parar Com as gracinhas Vai ter que parar Com as sedas Que é um homem de Deus 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 Amém.